Música Hoje em dia é quase impossível viver sem internet, né? E a tecnologia tem auxiliado e muito quem mora no campo. De um ano pro outro, gente, houve um crescimento aí de 20% na conectividade rural. Há anos trabalhando com a colheita de uva em Aracatuba, a Iraci não abre mão do que a proporciona facilidade. Desde a chegada da internet por aqui, a rotina da produtora tem mudado e muito. Pela internet a gente contata artistas, a gente contata fornecedores, a gente faz cotação de preço, a gente ganha tempo com planilhas, cursos online, né? Que isso é muito importante. Além do contato profissional ser mais ágil, ela usa a rede para fortalecer o turismo rural regional. As mídias sociais da propriedade são alimentadas diariamente e o alcance é muito maior do que se fosse apenas por meio do famoso boca a boca. Se não fosse a internet, não teríamos chegado onde chegamos, né? Hoje com o alcance do público que conseguimos, talvez eu não teria nem dado continuidade com o projeto. As áreas rurais do país estão mais conectadas. Hoje, 73% da população rural tem acesso à internet. Em 2019, o número era de 53%. Os dados são do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que mostram ainda que 83% do total de usuários utilizam apenas o celular para se conectar e só 20% dos lares rurais tem computador. Segundo especialistas da área, a pandemia da Covid-19 foi o principal fator que contribuiu para a chegada da internet no meio rural. Mas ainda há muito o que avançar. Para seu Luiz, que é produtor há mais de 20 anos, as mudanças já vêm acontecendo. Primeiro eu teria que ir em Birigui, na cidade mais próxima, cotar os preços. Agora manda um zap para o fornecedor, eles mandam os preços para nós, aí nós cotamos qual é mais barato e já compra, talvez até pelo telefone mesmo, pela internet, já compra, você nem sai de casa. Mesmo com um pouco de dificuldade, seu Luiz vem aprendendo a mexer com a tecnologia. E claro, o filho o ajuda. Para ele, para o campo, a internet tem sido um bem necessário. Pesquisa o preço de soja, preço vê se algum curso que vai ter pela internet, se faz cadastro pela internet também, aí você já vai só lá no dia, sabe as cotações do dia e várias coisas, foi bem e facilitou a internet para nós.